No domingo foi muito engraçado, muito engraçado, por quê? Vou contar aqui pra vocês o que aconteceu com nós. Tava muito calor, muito calor, né? A gente acordou, a gente no sábado, a gente acordou pra domingo, né? Eu, eu acordo um pouco mais tarde, tá? Aí eu nem faço café, porque eu demoro a acordar, né? Aí eu vou fazer café um pouquinho mais tarde. Só que aqui quem faz café sou eu, gente, eu posso acordar duas horas da tarde, mas quem faz café sou eu, tá bom? Porque aqui em casa ninguém faz café não, tudo espera por mim. Se não tiver, não bebe. E fica ali esperando até eu acordar. Se me acordar, também eu pouco come. E meu marido levanta cedo pra assistir canal rural. Ele gosta muito de assistir canal rural, ele também gosta do caminho do campus, né? Eu acho que é isso mesmo. Ele gosta de assistir, ele levanta logo cedo pra assistir, porque ele não perde nenhum dia. Ele adora assistir lá. E aqueles momentos ali é dele. Então, eu dei a atrição inteira, então tudo bem. Mas aí eu tô dormindo, dormindo. Aí a gente inventou moda de assar carne. Aí eu falei, pra que café, né? Vai, já vai, já acordei tarde, vai pra café agora, nada, né? Aí a gente foi fazer... Assar carne. Aí meu menino, né, foi assar carne pra nós. Porque ele gosta, ele adora. Ele foi lá, acendeu a churrasqueira, ele foi lá, preparou tudo. Então, ele gosta de mexer. Aí, tá. E a bonitona aqui não fez almoço, não fez arroz, não fez nada. Não fez farofa, nem nada. Só a carne e refri, nós comeu. Aí deu umas duas horas, uma e pouquinho, a gente foi deitar, né? Foi deitar. É, meio dia e pouco, eu não fui deitar. Tava muito calor, então a gente foi cochilar um pouquinho, né? Tava cansadinho do calor. O corpo da gente tava arrematado. Aí a gente deitou. Aí depois, chegou umas horas, umas três e meia, minha marina acordou e eu tava dormindo. Aí ele cutucou eu e falou assim, e a comida, não vai tá pronta? Aí eu, que comida, meu bem, comida é seis horas. Aí ele, é que eu não almocei. Aí eu falei, ah, é? Ah, mas agora é hora de café, né? Aí ele pegou e levantou, sabe? Ele levantou e foi tomar café. Até que ele não achou, eu pensei que ele já arruma, hein? Se eu já tomei, pode vender. E aí ele foi tomar café. Aí ele foi tomar café. Aí ele foi tomar café, sabe? Tomou café e pronto. Aí eu fui preparar a janta só seis e meia. Aí eu preparei a janta. Mas eu falei, na verdade, gente, eu também tava com vontade de comer um arrozinho, um feijão bem temperado. Aí como a carne já tava, ver, pronta, descongelada, com sal grosso, porque sobrou na hora de assar, e sobrou. Porque assada não sobrou nada não, gente. Criança que come na força. Aí eu tirei um pouco de sal, preparei os meus temperos queridos amados, que eu adoro. Preparei minha carne, bem temperadinha, gostosinha. E passei na frigideira e nós comemos. Ai, comi com uma beleza. Tô com uma saudade, com um arroz, porque no sábado eu inventei modo de fazer uma lasanha preguiçosa. Acho que é isso que fala, lasanha preguiçosa. Que é na frigideira. Nossa, ficou muito bom, muito bom, adorei. E foi assim, eu vejo e quero fazer. E deu certo. E aí ele só comeu aquilo lá de noite, entendeu? Não comeu arroz, feijão, nem nada. Só a lasanha preguiçosa. E foi muito bom, sabe? Muito bom. E, nossa, foi ótimo o nosso domingo desse jeito todo, atrapalhado. O mais atrapalhado do mundo foi o coco. Cocos. Que eu pedi pra ele pegar o coco, né? Que acabou sendo coco. Ele pegou 30 coco e acabou sendo os 15 secos e os 15 com água. Ah, mas deu bom, né? Porque estamos em 5. Acho que deu, deixa eu ver. 3 pra cada um. Ah, tá bom. Ah, deu bom. Deu bom. Acho que 3 pra cada um. 3 coco pra cada um, deu bom. Como ele mesmo diz, ninguém ficou sem. E esse foi o nosso domingo divertido. Até que a gente diverte, sabe? Um pouco, dá risada, um pouco. A gente sente um pouco só aqui em onde mora, mas é muito divertido. É muito divertido. Mas foi muito bom. Com a família, assim, é muito divertido. Mas é só atrapalhada mesmo. Só pra rir aqui, só. E eu e meu marido é desse jeito. Briga, mas se ama. Muito. Mais do que um anjinho, né?